Mario Plus Rabbids Sparks of Hope é a segunda aventura fruta da parceria entre Nintendo e Ubisoft. No jogo para Nintendo Switch, os personagens de Mario se unem aos Rabbids, que são famosos desde Raymond para defender a galáxia da força maligna Kalamita. A promessa de muita diversão, batalhas interessantíssimas, cenários incríveis, trilha sonora de renome e um monte de personagens queridinhos do mundo dos games. Se interessou, mas ainda não tem certeza se vale a pena o investimento, Ubisoft liberou uma demo para quem quiser jogar um pouco, conhecer as mecânicas e ver os gráficos antes de decidir comprar o jogo. A demo traz o prólogo e grande parte do primeiro planeta do jogo, a Praia do Luzeiro, ou seja, dá para experimentar os personagens, entender como funcionam as batalhas e já mergulhar no universo incrível de Mario Plus Rabbids. Basta baixar o jogo na Nintendo Shop e você terá seis heróis para testar sem limite de tempo com a opção de pular o que já foi feito caso você compre o jogo completo depois, hein? O link para conhecer Mario Plus Rabbids Sparks of Hope e aproveitar a demonstração gratuita está aí na descrição.